Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele, ou a Ele a glória A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém Amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória 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 Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo louvor, Senhor Aleluia Mesmo na tribulação Posso não ver Sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver Sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Sei que nada vai me faltar E contarei pro céu De onde vem a bênção E contarei pra Ti Confiarei em Teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei em Ti E na promessa Na promessa que fez A mim A mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Olharei pro céu E eu terei vitória Terei um testemunho E contarei ao mundo que Tu és Você tem Pai E o Teu Pai tem nome Oh Deus Oh Deus Oh Deus Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? 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 Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Volte esperar no mar Oh, hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe contar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Que mandou largar a rede? Que mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que mandou você parar? Volte para o mar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar 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 Jesus não se esqueceu Jesus não se esqueceu de você Jesus não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio O rei vai te receber Jesus não se esqueceu Eu vou te honrar Deus não se esqueceu de você Obrigado, Jesus O Senhor não nos deixa nunca Você diz Eu não quero Você diz Eu não posso Me entregar A Jesus Desse jeito Ele diz, eu te aceito, Ele diz, eu te amo Sou teu pai, vem que eu te libero Pra ser feliz, pra me adorar Curo as tuas feridas, salvo a tua família Hoje eu quero te abraçar Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber Jesus não se esqueceu de você 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 Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você A raza será surpreendida por Ele Deus, Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais além De tudo quanto pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opere em nós É nisso que eu creio Oh, aleluia Fim Sem intimidade comigo não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada Canta comigo aí vai Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tem pra você Isso, canta! Que desse dia te revelar E lhe contar Eu não tô te ouvindo, mas o Espírito Santo tá E de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for Tua prioridade pode vir o que vier Podes também contar comigo, seja lá Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não vai ser atingido Vai ver livramento Sou eu o teu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não te honra Ou mais Sundei o seu coração e fiz desejo Te adorar Foi pensando então Que desse dia te revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu for Tua prioridade pode vir Podes também contar comigo, seja lá Para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não vai ser atingido Será livramento Sou eu o teu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Enquanto com glória eu não te honra Podes também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não vai ser atingido Se lhe fecharem uma porta a outra pra você De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Oh filho Enquanto eu for Tua prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo, aleluia Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você nem tua casa nem tua família Vai ser atingido Sou eu o teu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à mesa Aleluia Aleluia E ninguém irá sentar à mesa Recebe em nome de Jesus Recebe em nome de Jesus Enquanto com glória eu não te honra Aleluia 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 Ei Jacob, sei que você não esperava mais por esse reencontro O filho que você achou que já estava morto Lhe fará surpresa Sei que os anos foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu lhe falar Aguenta, coração As lágrimas cairão Terão notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação Jacob vai ter virada Sei que os anos foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu lhe falar Aguenta, coração As lágrimas cairão Terão notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação Jacob teve virada Aguenta, coração As lágrimas cairão Terão notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração Aguenta, coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação Jacob teve virada Se estiver na prisão Eu cuido e se for tentado Eu vivo enquanto for provado Sustento está nas minhas mãos E na foto Eu vou usá-la no meio do Egito E vou honrá-lo pra mostrar que sou o mesmo Eu sou o guarda de Israel O poderoso Deus O pai presente que não desampara O filho do céu A dúvida que ela achou E você chorou Se prepara pra sair Quando o belo governador Aguenta, coração As lágrimas cairão Aqui de novo você ainda ele vai ver Sentado ao seu lado é só você crer Aguenta, coração As lágrimas cairão Para as nações eu vou usar o seu José Eu sou o Deus que daqui a pouco vai te surpreender Vai te surpreender Vai te surpreender Eu sou o Deus que vai te surpreender Eu sou o Deus que vai te surpreender Eu sou o Deus que vai te surpreender Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão Fogo que consome e nunca apaga Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra eterna Ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Falha a pena Acreditar Sua palavra não falha Falha a pena Acreditar O meu Deus nunca falha Quero ver a sua chequina Quero ver fogo pegar Neste altar Quero ver fogo descer A glória subir E o holocausto consumir Eu quero ver a sua chequina Quero ver fogo pegar Neste altar Quero ver a fé de Elias O holocausto consumir Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão Fogo que consome e nunca apaga Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra eterna Ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Falha a pena Acreditar Sua palavra não falha Falha a pena Acreditar O meu Deus nunca falha Quero ver a sua chequina Quero ver fogo pegar Quero ver fogo pegar Neste altar Quero ver fogo pegar Neste altar Quero ver fogo pegar 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 Quero ver a sua chequenar Quero ver fogo pegar neste altar Quero ter a frente em lias Fornecer, a glória subir E o holocausto consumir Eu quero ver a sua chequenar Eu quero ver fogo pegar neste altar Quero ter a frente em lias Fornecer, a glória subir E o holocausto consumir Com teu fogo, Senhor Queremos ver Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro Nas coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez Chegar até aqui Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui O meu Deus é forte e temível Não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas de inimigas pra me resgatar O meu Deus Resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar Ele é especialista em curar E por isso que eu não me levantou E por isso estou aqui Meu Deus Meu Deus É forte e temível Não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas de inimigas pra me resgatar Meu Deus Resgata o soldado ferido O seu grande amor ultrapassa O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar E eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo Meu Deus Meu Deus Escolheri de sal O danço de meu Pai Eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo E o meu esconderijo está No danço de meu Pai Meu Pai É forte e temível Não falha E o seu grande amor ultrapassa As linhas de inimigas pra me resgatar Meu Deus Resgata o soldado ferido E o seu grande amor infinito Ele é especialista em curar Meu Deus Meu Deus Não falha O seu grande amor ultrapassa O seu grande amor ultrapassa As linhas de inimigas pra me resgatar Meu Deus Resgata o soldado ferido E o seu grande amor infinito Ele é especialista em curar Aleluia Aleluia, aleluia Toda glória é Tua, Jesus Toda honra é Tua, Jesus Ah, é o Senhor Que cria caminho no erro E abre fonte no meio do vale Eu te amo, Pai Canta comigo Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas Não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens Materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é Teu, Pai Tudo é Teu Oh, Jó Você não tem motivos Perdeu Seus bens Seus filhos Seus amigos O que você faz Responde aí da sua casa Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Nós te damos todo o louvor, Senhor A honra deviva pertence a Ti Oh, Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre E morre Oh, mas Não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens Oh, é verdade Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Meu marido Meus filhos Minha casa É tudo dEle Oh, Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você faz Repete aí Canta assim comigo Eu vou adorar Isso Simplesmente adorar Deixa o inferno saber Que a tua boca tem um dono O Deus me deu O Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é a glória A Ele é a honra A Ele é a honra E o que é E o que é E o que é E o que é A Ele é a glória Te damos glória, Jesus A Ele é a glória A Ele é a glória Eu te agradeço Senhor Por esse dia bendito A Ele é a glória A Ele é a glória Pra sempre Amém 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 Oh, 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 oh O Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Te redemos graças A Ele foi o olhar A Ele foi a alma do mar E o louvar é o teu frio Deus tomou, bendito seja O nome do Senhor A Ele foi o olhar Mais uma vez Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor Obrigado Jesus A Ele foi a glória A Ele foi a honra A Ele foi a honra Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é a honra Levante a sua mãozinha aí na sua casa e dê o louvor pra Ele E o louvar Obrigada Jesus Cristo Obrigada Senhor Toda glória Toda glória Seja dada A Jesus Cristo Peleza A Ele foi a honra A Ele foi a honra Que o nome do Senhor A amigabora E a honra E a honra A fortaleza A fortaleza Precioso sangue, sangue de Jesus No Calvário Ele entregou Alto preço de amor, sacrifício remidor Meu pecado perdoou Uma gota do seu sangue é suficiente para mim Mesmo assim vesteu-lhe todo, me amando até o fim O sangue de Jesus me restaura O sangue de Jesus me fortalece O sangue de Jesus me purifica Me torna aceitável, ó Deus O sangue de Jesus me justifica O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser O sangue de Jesus abre o caminho Que me conduz de volta pra Deus A poder, sim, força e vigor Nesse sangue de Jesus O sangue de Jesus me restaura O sangue de Jesus me restaura O sangue de Jesus me fortalece O sangue de Jesus me purifica Me torna aceitável, ó Deus O sangue de Jesus me justifica O sangue de Jesus me justifica O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser O sangue de Jesus abre o caminho O sangue de Jesus me pois O sangue de Jesus me rica O sangue de Jesus me Gurira O sangue de Jesus meảng Quantas vezes choras em silêncio E reclama por não ter ninguém pra ouvir Você diz vai tudo bem, mas por dentro Vejo o mundo desmoronando sobre ti Mas ouça agora o que o teu Deus te diz Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de saída, a solução Olha pra mim antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminho sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tenha fé em mim Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de saída, a solução Olha pra mim antes que o teu limite venha a terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Sou teu Deus Caminho sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tenha fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Sou meu Deus Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminho sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tenha fé em mim Sou teu Deus Sou teu Deus Acalma a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminho sobre as águas sem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tenha fé em mim Os passos de quem tenha fé em mim Ou... 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 Eu nunca vi Um justo desamparado Eu nunca vi Um justo desamparado Eu nunca vi Um justo abandonado Eu nunca vi Um justo abandonado Um justo desamparado Eu nunca vi Um justo abandonado Eu nunca vi Um justo abandonado Um justo medicar o pão E viver E viver Sem a fé e a razão Deus não vai deixar Eu ser envergonhado Deus não vai deixar Eu ser humilhado Deus não vai deixar Eu ser envergonhado Quem me viu Vai me ver Abençoado Eu nunca vi Um justo desamparado Eu nunca vi Um justo desamparado Eu nunca vi Um justo desamparado Eu nunca vi Um justo abandonado Eu nunca vi Um justo desamparado Eu nunca vi Um justo desamparado Um justo abandonado Eu nunca vi Um justo abandonado Um justo desamparado O pão E viver Sem a fé e a razão Deus não vai deixar Eu ser envergonhado Deus não vai deixar Eu ser humilhado Deus não vai deixar Eu ser envergonhado Quem me viu Vai me ver Abençoado Pode humilhar Meu pobre coração Pode até dizer que eu não Vou chegar não Pode humilhar minha pequena fé Eu vou ficar de pé Eu vou ficar de pé Pode humilhar meu pobre coração Pode até dizer que eu não Não vou chegar não Eu vou ficar de pé Eu vou ficar de pé Deus não vai deixar Eu ser envergonhado Deus não vai deixar Eu ser humilhado Deus Deus não vai deixar Deus não vai deixar Eu ser envergonhado Deus não vai Oh, eu creio nisso Eu ser humilhado Deus Deus não vai deixar Eu ser envergonhado Quem me viu Vai me ver Vai me ver Abençoado Tem coisa que só Jesus faz E todo mundo vai ver O que Ele vai fazer na tua vida Eu ser envergonhado Eu ser envergonhado Isso não vai deixar Eu ser envergonhado Eu ser envergonhado Oh, 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 oh Senhor, a tristeza vem me derrubar Mas o meu lugar não é lá, não é no fundo do poço Senhor, a angústia vem me assolar Me dizer que eu não sou ninguém Que o meu valor se foi Mas o que me definiu foi teu sangue lá na cruz Se entregou sem hesitar Sem se importar com a dor Quando o medo então vier Me dizer que é o fim Eu me lembrarei que o meu Redentor me ama Onde o pecado abundou A tua graça superabundou E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde a morte habitou A tua vida trouxe luz em mim O preço foi de sangue O preço foi de sangue O que me definiu foi teu sangue lá na cruz Se entregou sem hesitar Sem se importar com a dor Quando o medo então vier Quando o medo então vier Me dizer que é o fim Eu me lembrarei que o meu Redentor me ama Onde o pecado abundou A tua graça superabundou E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde a morte habitou A tua vida trouxe luz em mim E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde o pecado abundou A tua graça superabundou E o preço foi de sangue E o preço foi de sangue Onde o preço foi de sangue Onde a morte habitou Onde a morte habitou A tua vida trouxe luz em mim O preço foi de sangue O preço foi de sangue O preço foi de sangue Onde a morte habitou Foi de sangue O preço 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 foi de sangue O inimigo foi envergonhado Não sou escravo do Egito, jamais Os meus pecados ele perdoou Há dois mil anos atrás Tira-me do vale Vale de ossos secos Tira-me do vale Pois eu quero ouvir Tua voz Tira-me do vale Vale de ossos secos Tira-me do vale Eu era cego, mas agora eu vejo Eu sei que errei, sei que peguei Ninguém é santo como Ele é Eu sei que sou barro, vaso, quebrado Mas Deus me colocou de pé O inimigo foi envergonhado Não sou escravo do Egito, jamais Os meus pecados ele perdoou Há dois mil anos atrás Tira-me do vale Vale de ossos secos Tira-me do vale Pois eu quero ouvir Tua voz Tira-me do vale Vale de ossos secos Tira-me do vale Eu era cego, mas agora eu vejo Tira-me do vale Tira-me do vale Vale de ossos secos Tira-me do vale Pois eu quero ouvir Tua voz Tira-me do vale Vale de ossos secos Tira-me do vale Eu era cego, mas agora eu vejo Eu era cego, mas agora eu vejo Ele levantando o futuro necessitado Eu era cego, mas agora eu vejo Eu era cego Meu amor Hoje é um dia muito especial Me lembro aquele dia em que eu estava tão mal Você chegou, me deu carinho, mudou o meu destino Meu amor Naquele dia começou uma linda história Algo que marcará nossa memória Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos Todos saberão Eu te amo E eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar Meu amor Hoje é um dia muito especial Me lembro aquele dia em que eu estava tão mal Você chegou, me deu carinho, mudou o meu destino Meu amor Meu amor Naquele dia começou uma linda história Algo que marcará nossa memória Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos Todos saberão Eu te amo E eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar Nosso Deus abençoar Nosso Deus abençoou o nosso amor Nossa união Porque tudo foi gerado em oração E nada nem ninguém poderá destruir esse amor Nosso Deus abençoou o nosso amor Nossa união Porque tudo foi gerado em oração E nada nem ninguém poderá destruir Nosso amor Nosso amor Eu te amo E eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar A bênção do Senhor está no nosso lar Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A bênção do Senhor está no nosso lar A bênção do Senhor está no nosso lar A bênção do Senhor está no nosso lar Nós te adoramos, Senhor Tu está acima de todas as coisas Em ti estou Prostrado aos teus pés Vim te adorar Eis aqui meu coração Rosa de Saró Lírio dos vales Meu libertador Estrela da manhã Jesus, teu nome é maior Do que tudo aqui Tu és adorado E eu me consabro a ti Meu louvor é só teu Tu és exaltado Oh, 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 oh Estrela da manhã Jesus, teu nome é maior do que tudo aqui Tu és adorado E eu me consagro a ti Meu louvor é só teu Tu és exaltado Pra onde eu iria Se só tu tens a matra de vida Eterna pra mim Jesus, teu nome é maior do que tudo aqui Tu és adorado Tu és exaltado Jesus, teu nome é maior, é maior, é maior Tu és Te adoramos, Senhor E eu me consagro a ti Meu louvor é só teu Tu és exaltado Oh, nós te adoramos, Senhor Nós te exaltamos, Senhor Toda honra, toda glória Seja dada a ti Aleluia 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 Amém. 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 Segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você, o que Deus fiz até aqui Só nos resta agradecer, mas a fé é a certeza do que não pode se ver Não imite a sua fé, a fé nos leva a crer Que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus Eu creio que Ele é poderoso pra fazer coisa grande O que o olho não viu, nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza do que não pode se ver Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer Que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão, milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Pode o fruto da oliveira mentir O justo mendigar o pão E mesmo assim eu confiarei em Ti Pode o fruto da oliveira mentir Ou justo mendigar o pão E mesmo assim eu confiarei em Ti E mesmo assim eu confiarei em Ti Ou justo mendigar o pão Milagres acontecerão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Oh, tem milagre pra acontecer, você crê? Tem milagre pra acontecer, você crê? Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Se você crê, você pode receber em nome de Jesus É, amigo Talvez as lágrimas que rolam do teu rosto Nesse momento Sejam de uma situação que de repente Te feriu por dentro E não estavas preparado E por isso queres desanimar Mas vou te dizer De todas as palavras que o Senhor te disse Traga memória E haverá de novo esperança Pra tua história Porque Ele te sustenta E fará exatamente como prometeu Creia Creia O céu está te respaldando Não desista, amigo Creia Existe uma palavra sobre a tua vida Não haverá vergonha para ti Deus nunca te deixou abandonado Você é filho Você é filho Tem vitória pra você Creia 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 O céu está te respaldando Não haverá vergonha para ti Nem para tua casa Nem para os teus filhos Não haverá vergonha Para o teu ministério Para o teu ministério Creia Filho Não haverá vergonha Creia Até o final Tua história Foi Deus Quem escreveu Creia 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 O céu está te respaldando Não desista, amigo Creia Creia Existe uma palavra sobre a tua vida Não haverá vergonha para ti Deus nunca te deixou abandonado Você é filho Tem vitória pra você Não haverá vergonha Nem para tua casa Nem para os teus filhos Nem para os teus filhos Nem para os teus filhos Não haverá vergonha Para o teu ministério Creia Filho Não haverá vergonha Creia Até o final Tua história Foi Deus Quem escreveu Não Não Para a tua casa Nem para os teus filhos Não haverá vergonha Para o teu ministério Creia Filho Não haverá vergonha Creia Até o final Tua história Foi Deus Quem escreveu É amigo Amigo Estão te julgando Pela página que estão vendo Mas só eu, meu filho Para saber o que se passa aí dentro Tá maquiando a dor Disfarçando com sorriso Ninguém melhor que eu Pra resolver os teus conflitos Deixa na minha mão Não preocupa, não Não é o fim, é só o momento Deixa na minha mão Não preocupa, não Sei muito bem o que estou fazendo E operando eu Quem impedirá Descansa, filho E me deixa trabalhar Creia, eu vou fazer Essa prova é para evidenciar O meu poder Respira fundo Mantenha fé Eu sou o ponto de equilíbrio Que vai te manter de pé Olha nos meus olhos Fixa em mim Eu sou teu Deus E tenho um melhor pra ti Tá maquiando a dor Desfarçando com sorriso Ninguém melhor que eu Pra resolver os teus conflitos Deixa na minha mão Deixa na minha mão Não preocupa, não Não é o fim, é só o momento Deixa na minha mão Não preocupa, não Sei muito bem o que estou fazendo E operando E operando eu Quem impedirá Descansa, filho E me deixa trabalhar Creia, eu vou fazer Essa prova é para evidenciar O meu poder Eu sou o ponto de equilíbrio Que vai te manter de pé Olha nos meus olhos Fixa em mim Eu sou teu Deus E tenho um melhor pra ti Olha nos meus olhos Fixa em mim Eu sou teu Deus E tenho um melhor pra ti Eu sou teu Deus No teu nome eu curei, no teu nome vidas restaurei No teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi as tuas mãos Transformei noites sombrias, em alegres e doces manhãs Em teu nome transportei das trevas pro teu reino, multidões Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou os meus Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus Mas eu não me encontrei por vencido, não pensei em pedir trégua nem paz Não baixei a minha guarda, estava decidida, levantar bandeira branca jamais Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto Continuo a ser Cristo do rei Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça errada Que aguarda a providência de Deus Ai daquele que tocar no bem de ungido Melhor seria ele não ter nascido Agora quem vai fundo nessa guerra fria Acabar de Deus com essa covardia Quem é? É Deus Oh que coisa linda, ele peleja pelos seus Oh, quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus Mas o que a gente faz? Mas eu não me rendo, não me entrego, não me entrego, não desisto Continuo a ser Cristo do rei Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça errada Que aguarda a providência de Deus Ai daquele que tocar no bem de ungido Melhor seria ele não ter nascido Agora quem vai fundo nessa guerra fria Acabar de Deus com essa covardia Canta ouvinte É Deus É Deus É Deus É Deus Ele trabalha pros que nele esperam É Deus Quem olhava pra José, o pequeno sonhador, não imaginava o que eu iria fazer Quem olhava pra Davi no campo cuidando de ovelhas, não imaginava o que eu iria fazer Quem olha pra você passando esse processo, não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme em minha presença, que a sua história eu vou mudar Pois eu sou Deus dos pequeninos, eu sou Deus dos abatidos Eu sou Deus daqueles que ninguém dá nada Vou pegar os que não são, pra confundir os que acham que são Eu sou Deus que te levanta, eu sou Deus que dou vitória E eu decidi, eu vou mudar sua vida E tudo que estava perdido vou restituir agora Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Restitua em todo sua vida E o que estava morto, retuncido Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Restitua em todo sua vida E o que estava morto, ressuscitou Quem olha pra você passando esse processo, não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme em minha presença, que a sua história eu vou mudar Pois eu sou Deus dos pequeninos Eu sou Deus dos abatidos Eu sou Deus daqueles que ninguém dá nada Vou pegar os que não são, para confundir os que acham que são Eu sou Deus daqueles que não são, para confundir os que acham que são, para confundir os que acham que são, para confundir os que acham que são No deserto, restituem toda Sua vida E o que está no amor, ressuscitam No deserto, restituem toda Sua vida No deserto, restituem toda Sua vida E o que está no amor, ressuscitam Quem olha pra você passando esse processo Não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua a fim da minha presença Que a sua história eu vou mudar Que a sua história eu vou mudar Essa tarde, um novo tempo de Deus Não importa o que aconteceu Ele é poderoso Pra escrever uma nova história pra você Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Ele põe em tuas mãos Recebe, cura, libertação Deus tem o melhor pra ti Recebe alimento do céu Pois essa é a vontade de Deus Não basta somente entender É preciso crer É preciso crer Que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Você lutou Você lutou E um novo tempo Eu apresento a você Dias melhores Dias de paz Dias de amor Eu vou cumprir Eu vou cumprir Tudo que um dia Em profecia Eu revelei Para ti E um novo tempo E um novo tempo Eu profetizo Eu profetizo hoje Na sua vida agora Em nome de Jesus E um novo tempo E um novo tempo Eu profetizo hoje Na sua vida agora Em nome de Jesus Jesus, recebe aí meu irmão Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Deus tem pra ti Recebe Jesus, recebe cura e libertação Deus tem o melhor pra ti Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Deus tem pra ti Pois essa é a vontade de Deus Não basta somente entender É preciso ver Que o choro pode durar uma noite Mais alegria vem pela manhã Você lutou, meu novo tempo Eu apresento a você Dias melhores, dias de paz Dias de amor, eu vou cumprir Tudo que um dia em profecia Eu revelei para ti Você vai viver um novo tempo Você vai viver um novo tempo Eu profetizo Na sua vida agora em nome de Jesus Você vai viver um novo tempo Eu profetizo Eu profetizo hoje na sua vida agora em nome de Jesus Você vai viver um novo tempo Um novo tempo Um novo tempo Um novo tempo Eu profetizo hoje na sua vida agora em nome de Jesus Jesus Você vai viver É o que eu creio Ele é poderoso pra isso Me levantei do meu trono Me levantei do meu trono Pois sou Deus que escuta os meus filhos e respondo O teu clamor subiu ao meu trono e eu ouvi As tuas lágrimas foram trazidas para mim Assim como fiz com José Mesmo farei com você Pois eu sou Deus e vou mudar a sua história E quem poderá impedir quando eu quero agir A palavra para a sua vida, filho, é levantar Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é ressuscitar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba a vida A promessa está de pé É assim que eu creio Me levantei do meu trono Me levantei do meu trono Pois sou Deus que escuta os meus filhos e respondo Seu clamor subiu ao trono e eu ouvi Suas lágrimas foram trazidas para mim Assim como fiz com José O mesmo farei com você Pois sou Deus e vou mudar a tua história Ninguém poderá impedir o meu agir A palavra para a sua vida, filho, é levantar Toma a sua cama e anda Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é ressuscitar Em nome de Jesus Receba a vida A cruz O choro A promessa está E está de pé Toda promessa que te fiz Está de pé Toda palavra liberada Lembre de quantos livramentos eu te dei Pra chegar até aqui E o choro pode até durar a noite inteira Nasceu amanhã, alegria E eu sou Deus e não sou homem pra mentir A promessa está lá de pé Oh, a palavra para a sua vida, filho Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho Ressuscita Em nome de Jesus, receba a vida A promessa está lá de pé De todas as promessas que o Senhor fez à casa de Israel Nada falhou Nada falhou É por isso que eu profetizo que vai cumprir Tenha paz É tempo de ficar de pé Porque a palavra dita pelo Senhor não cai por terra, Samuel O que Ele fala, Ele cumpre A palavra para a sua vida, filho É levantar Aleluia Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho A palavra para a sua vida, filho É ressuscitar Em nome de Jesus A promessa está lá de pé A promessa está lá de pé A palavra para a sua vida, filho É levantar Toma a sua cama e anda Toma a sua cama e anda Toma a sua camaooooo A palavra para a sua vida, filho O choro acabou É ressuscitar Em nome de Jesus Receba a vida A promessa está A promessa está lá de pé Está de pé Tudo que Deus falou está de pé Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras, diz o Senhor Não passarão Obrigado, Jesus Está de pé Oh, oh Se sabe, canta comigo, vai Eu vejo Cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar Em desistir Eu vejo E conheço a cada um ao seu redor Que te abraça, mas no fundo Quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe e estou perto Socorro bem presente quando entra na tripulação Eu sou aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Eu sabendo tudo, meu irmão Quando o justo sofre Não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra vencer O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Olha só E quem te fez chorar vai entender Eu sou a arma que procura no deserto Enquanto pensa que estou longe do deserto Socorro bem presente quando entra na tripulação Eu sou o que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando o justo sabe não é só A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te vem chorar vai entender Que é uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Oh, meu Deus Oh, meu Deus Do que os teus olhos podem ver E quem te vem chorar vai entender Que é uma promessa pra você Porque tenho contigo é especial Escuta Simplesmente sobrenatural Não importa o que dizem O que Deus tem com você É sobrenatural É sobrenatural Aleluia! Aleluia!